Pessoal, vocês lembram do acidente grave do último fim de semana da BR-262 em Cariacica? A gente mostrou aqui, tá? A batida matou a dona de um bar famoso em Cariacica. Mas aí, ó, essa imagem que você tá vendo foi uma câmera de vídeo monitoramento que flagrou o exato momento em que o Jeep, carro modelo Jeep, bate atrás de outro veículo. Você repara que, né, aparentemente aí já depois da batida a gente vai voltar essa imagem pra você ver o Jeep vem em alta velocidade e sai arrastando o carro que tava na frente dele mesmo, tá? E aí, depois dele bater nesse carro, pelo menos outros sete carros foram atingidos, todo mundo ali enfileirado. Quem vê a batida na sequência fica desesperado, ó, o pessoal começa a frear, o pessoal desce do carro botando a mão na cabeça porque foi realmente um acidente muito feio. Rapidamente se forma ali um longo congestionamento e foi nesse acidente que a idosa Rosa de Ângeles, de 67 anos, a dona Rosa, né, empresária, dona do bar da Rosa, que fica localizado em Morada de Santa Fé, em Cariacica, ela acabou perdendo a vida nesse acidente. A gente lembra que a dona Rosa foi socorrida, chegou a ficar internada na UTI do Hospital São Lucas, em Vitória, mas infelizmente ela não resistiu. Assim como o carro da idosa, os outros carros, eles foram arrastados e foram parar, gente, vários metros à frente, tamanha força, tamanha velocidade dessa batida. Então esse vídeo mostra como é que foi, né, o início mesmo desse acidente que deixou a dona Rosa aí como vítima fatal, envolveu oito carros, pelo menos, ali na BR-262, em Cariacica. É, e a polícia está investigando esse caso porque o próprio motorista, Douglas Camargo já chegou aqui, né, Douglas? Boa tarde. Boa tarde pra você. O próprio motorista disse que passou mal ao volante. É. E a imagem mostra que realmente, não estou falando que ele passou mal ao volante, a polícia vai, né, vai investigar. Mas parece que ele não freou, ele foi empurrando o carro. Foi direto, né? Não teve ação de parar o carro ali. Verdade, é. E aí, veja que, né, se passou mal ou não, de qualquer forma, causou aí um estrago na vida de uma família, né? E, é claro, medo por conta aí desse gravíssimo acidente que acabou aí atingindo vários veículos ali naquela região da Avenida Mário Gurgel, lá no município de Cariacica, né? A gente sente muito a perda da dona Rosa, que a Bruna acabou de falar, uma senhora conhecidíssima lá, por conta do estabelecimento comercial que ela tem lá no município, né? E agora a gente vai continuar acompanhando as investigações por parte da polícia diante desse caso que a gente está acompanhando aí.